E aí rapaziada do Companhia Art Show, é o seguinte, um assalto! O preço que tá as coisas aqui no jornal, ó. Gasolina tá cara, carne tá cara, isso aqui é um assalto. Não é um assalto? Então vamos ver o que o povo acha no meio da rua, na pegadinha agora, hein, no Companhia Art Show. Haha! Assalto! Ô neguinho, assaltar o que, tudo bom? Como é que tá? Tô certo não. Família, tudo bem? Tudo bom? Sobrinho, sobrinho. Sobrinho, sobrinha. E aí, como é que tá? E aí, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Nós estamos dentro de apagar. Então tá. Apaga a luz. Apaga a luz e dorme. Se não, apaga lá em casa. Não, apaga lá em casa. Juntos e barulhos. Alô, não tô assitando ninguém, véi. A história é o seguinte, um assalto! Que assalto, menino? Tá coiando. Ei, meu povo, não tá querendo cair não, véi. Menino. E aí, irmão? Um assalto! Bom. Preço da gasolina, do arroz, feijão. Pô. Com caro. Tá tudo caro? Tá tudo caro. Tem dinheiro em mãos, né? Não tem. O povo não tá se assustando, véi. E aí, senhora? Um assalto! Ah, tá. Com o preço da gasolina, ó. Três real. Cobrando três real da gasolina. Ei, moça. Seguinte, é um assalto. Ah, não dá certo, véi. Não dá certo, nem que todo mundo dá risada, mano. Então só dá risada, véi. Ninguém se assusta, véi. Seguinte, parada aí. Parada aí que é um assalto. Perdi o meu jornal. Irmão. Parada aí. Parada aí que é um assalto, mano. Os preços das coisas tá tudo caro. Você não acha, não? Olha só a gasolina. Três real. Gasolina. Passagem e ônibus. Foi pra três real também. Não tá tudo caro? Tá tudo feirões. Muito caro, véi. As coisas. Um assalto isso. O povo aqui de Maringá é muito cegado, véi. Muito cegado. Ninguém quer saber de violência. Tá louco. Levar esses caras um pouco lá no Morro do Ameludo. Do Alemão lá, mano. Morro do Melulão, sei lá. E daí, mano? Firmeza, mano? Seguinte, mano. É um assalto. Preço aqui das coisas aqui no jornal, véi. Ó. Fala que tá em PN reduzido. Não tem nada de reduzido aqui. Tá tudo caro. Você compra uma merda de um carro e três reais vai pagar de gasolina. Um litro de gasolina. Isso não é um assalto? Aí, véi. Tá chovendo, bicho. Ih, tá chovendo. Vamos embora, minha gente. Acabou o quadro. É, o povo se assustou, uns não se assustou, então ficou por aqui que tá chovendo. Aí, moça, eu estou... Aí, me parada aí que é um assalto! As coisas aqui que tá no jornal tá tudo caro, moça. Tudo caro. Dá uma lida aqui pra você ver. Como o jornal, óbvio, você vê se não tá caro. É um assalto isso. Aí, carinha de verde. Parada aí que é um assalto, mano! Os caras aqui tá tudo caro aqui, véi. E aí, senhora? Parada aí. Parada aí. É um assalto! É um assalto! As coisas que tá aqui no jornal, tá tudo caro, ó. Tá tudo caro aqui. Não tá caro? Olha aqui, pra você ver se não tá caro. De brincadeira, eu falo pra você que tá tudo caro aqui. Isso aqui é um assalto, rapaz. E aí você? Parou? É um assalto! Preço da gasolina aqui, rapaz, ó. Tá caro pra caramba. Três real a gasolina. Seis duas aí. Parada aí que é um assalto! O preço das coisas no mercado é tudo caro hoje em dia, ó. A gente vai ver lá, vai comprar as coisas lá. Aqui, ó. IPI. Fala que IPI tá reduzido. É mentira. Tudo caro. Aqui, ó. Tudo caro, ó. Trinta mil. Caro pra caramba. É um assalto isso, não é? É um assalto. Fica paciente na mão aí. Parado que é um assalto, mano! Preço da gasolina aqui, velho. Três real a gasolina, ó. De nada. Qualquer motorzão é álcool. Tá caro também o álcool, velho. Tá caro, mano. Ei. Parada aí que é um assalto, mano. Que isso? O preço das coisas aqui, meu. Tá tudo caro, meu irmão. Nossa senhora! Você é louco! Você viu, não? Tudo pra três real a gasolina, velho. E pra três real a passagem de ônibus. Aí, tá tudo caro. Eu tô falando que isso aqui é um assalto, velho. O povo tá assaltando nós. Faz um ato do coração. O povo tá acabando com o nosso dinheiro, velho. Brincadeira. E aí, irmão. Parada aí que é um assalto. Preço da gasolina aqui, velho. Assalto mesmo, né? Três real. Não é um assalto, não? As coisas tá tudo caras. Tá barato. É assalto. Isso é um assalto, velho. Os dois aí, ó. Vocês dois aí. Parada aí que é um assalto. Um assalto aqui, amor. Só preço da carne. Caro pra caramba, ó. O arroz tá caro. Isso é um assalto. Tem até tema, ó. Gosta de assustar os outros. Isso aí, rapaziada, que tá assistindo aqui o programa Companhia Art Show. Tá ficando mais um quadro a pegadinha, né? Aqui que a gente tá fazendo. E é isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma e pede pra ir no banheiro. Tchau. Vai de pé no banheiro, ficou bom ou não?